Ô Sofia, o cachorro não quer vir mais, ele já veio tomar banho quantas vezes esse cachorro? Uma. Ele é seu amigo, mas... Uma não, uma, mas quantas vezes eu tenho pra ficar chorando, isso é porque o cachorro não quer vir, hein? Olha, se você quiser dar outro mergulho, vamos.